Olá, meus amigos! Hoje o nosso blog vai ser meu dia a dia, tá? E hoje, como é quarta-feira, é meu dia de hidroginástica! Vai eu e meu maridão aqui! Sofia não vai não, porque hidroginástica é pra velho! Olha pra você, entende? Nada disso, é brincadeirinha! Vem comigo, gente! Dá um tchauzinho aí, amor! Beijinho todo! Só tô fazendo uma filmagem aqui! É, tô aproveitando aqui, depois você me filma, tá? Tá, pode deixar! Essa aqui é a nossa secretária aqui, Andresa, doçura! Filma, dá um tchauzinho aí! Tá vendo? Dando tchauzinho de posta! Ah, peguei! Eu só... Acabou! Uh! Anebaçou! Só acerei! Só acerei! Tá bom! Gente, vem cá. Você veio fazer uma visitinha? É, minha amiga querida e amada, tá? Que agora é dona improprietária dessa loja. Quem é que é, Fabiola? Eu tinha que mostrar ela. Porque, gente, ia fazer um canal no YouTube há muito tempo, mas ela é tímida. Não quis. Então agora eu fiz sozinha, mas tive que mostrar a minha amiga aqui, ó. Não merece. Vem comigo, eu vou mostrar a loja dela. Alice, filma aqui fora primeiro, ó. As coisas bonitas, que bela. Olha as coisas bonitas. A companheira do pai, que a minha amiga estava grávida, não podia revelar quem era o pai. Porque era o padre. Aí eu fui assim, mas ele largou a batida e não lhe só levantou. Devolve ela aí, Fabiola. Deu uma para a gente acabar de gravar. Olha, Fabiola. Você tá que se útero, pera aí. Pera, pera, sai. Será que a gente pega? Ela não tava pegando. Ai, vai, 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 vai. Se quebrar o patético, ela não. Vamos terminar agora. Olha aí, bichinho. É assim, ó. É vídeo, gente. Não é foto, não. Agora, gente, eu estou na minha hora de relaxar, né? A minha amiga aqui, ó. O profissional aqui de número um. Tá fazendo uma limpeza de pele em mim. Pra ficar, ó. Porque eu também sou filho de Deus, né? Tem que estar, ó. Lindona. Depois da hidroginástica. Passeio com a minha amiga. Tem que fazer o quê? Uma limpeza de pele pra gente ficar, ó. De lindo, né? Né, Luma? É mesmo. E Luma aqui, ó. Profissional de primeira. Vamos lá, gente. Você tá acabando, hein? Tô ali, Adiante? Não pode rir. Pode rir, Luma? Pode rir. Aí, até eu posso rir. Finalzinho de tarde, gente. Agora, o que a gente tem que fazer? Se divertir com a turma que tem em casa. Eu, ó. Me divirto com a minha netinha maravilhosa. E olha o que eu improvisei com ela, gente. Uma caixinha. Ó, bebê. Briga aqui o zau-au. E olha como é que a gente briga. Hein? Seu que rir, vem. Dê, desafia. Eita, desafia. Eita, desafia. Eita, desafia. Eita, desafia. Eita. Tá. Vamos de volta, vamos de volta. Ah! 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 É, tutu. É, Sophie. Oito meses. Já tá começando a andar, gente. A minha princesinha Sofia. A minha princesinha Sofia. Vou terminar esse vlog, tá, gente? Só gostando um pouquinho do meu dia a dia pra vocês. Pra vocês que já me conhecem. E pra vocês que não me conhecem, se inscreve aí no meu canal e faça me conhecer, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.